Salve galera, beleza? Beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR Eu sou o Matheus ASMR E aí galera, Lucão, vocês estão na paz? E hoje galera, é um dia muito especial no canal galera Hoje é o especial 100k E eu trouxe pra degustar com vocês nesse especial 100k Um bolão de ninho com Nutella Salgadinho de festa E também trouxe eu, né? Sem boneco, como prometido E também trouxe meu irmão sem boneco Esse bolo foi comprado Esse bolo por enquanto ainda não foi feito Nós compramos esse bolo galera E antes de começar a degustar Eu vou agradecer vocês De coração na humildade Por ter confiado no nosso trabalho Ter se inscrevido no canal Ter curtido os vídeos Obrigado de coração por ter nos ajudado Então, um abração Um abração no coração de todo mundo É isso galera Sonho realizado Sonho realizado E a hora de chegar pra Kona é Vou mostrar pra vocês Chegou pra Kona, eu vou fazer um review dela Review não, cara Um playground Um negócio, como é que fala? Um unboxing Um unboxing da placa Eu vou mostrar De cada rabo dela Não, de cada detalhe Eu vou mostrar pra vocês Beleza? De cabo a rabo dela No caso, né? E bora acender então, Luca? Acender as velhinhas, galera 100k, galera 100 mil inscritos São 100 mil pessoas no canal Não quer acender, mano Um pouco burro Vai queimar, eu, mano Tá queimando, eu, cara Acender de cá pra lá, né? Nossa, Senhor Eu sou um beijo Tá queimando, eu, mano Meu Deus do céu Olha só que legal, mano Acender a outra aqui, Matheus Vai começar a pipocar, né? Nossa, mas ele não pipoca Ou pipoca, não sei É isso aí, galera Nossa Sem palavras, mano São 100 mil inscritos, galera Os irmãos siameses Os irmãos siameses É isso Vamos fazer uma fotinha? Fazer uma fotinha, Silica É isso Vamos comentando, cara É só isso Top, top demais Né? E ao É É, sem boneca, galera Vocês gostaram da minha tatuagem, galera? O que vocês acharam? Já merece mais 100k por cima, galera Vocês gostaram da minha tatu? Mostra ali, vira, galera Vai queimar a minha cabeça Não Esse é o chefe da matilha, galera O lobo O lobo é o chefe da matilha Aí, vocês tão vendo Matheus, eu sou pra mim, Matheus É Tem que soprar uma velhinha Ah, então Ele faz um pedido É Muita saúde pra tudo nós Muita saúde pra quem segue o canal do Matheus ASMR Todos inscritos e bora Família e todo mundo que segue Bora Muita saúde pra vocês, galera Saúde pra vocês Vamos tirar as coisas aí Vai estragar o boleto Vai cair Vai cair Como que fala? Como que fala? É Velhinhas É Especi Vai queimar o pano, cara Vai queimar o pano aqui Nós quase queimamos o pano E do nada Brota Uma tubaína, galera Os irmãos siameses do canal Matheus ASMR Tá chegando frio, galera Aí, Luca Opa Tubaína é vida E galera Tem que falar um negócio? Esqueci, Luca? Especial sem carro Nós ia trazer um negócio mais Eu ia fazer, galera Um negócio Um negócio muito louco Mas Esse aqui tá bonito, né? Gastamos Né, Luca? 80 reais no bolo Mais 50 aqui no salgadinho Né? Foi bem, né? 130 reais E Vale muito a pena, mano Porque tá muito bonito Nossa Vamos comer, Luca? Bom Deve comer um pouco, galera Ficou fino Cacheco, Luca Mas e aqui, Luca? Hã? Pega Pode cheia Coloca na vazinha, né, pá Não é moiano, cacheco, né? Agora o próximo, galera Agora, galera O próximo, calma Zé O próximo especial vai ser o especial 200k Né, se Deus quiser Né E Deus pé Salgado é vida Salgado é vida É o Como? É o carro-chefe do canal É o carro-chefe do canal É, nós pagamos a promessa, hein Vídeo sem boné Né, especial 100k sem boné Agora essa foto É o problema da coxinha Se bater isso aqui 100k Tem que fazer, eu vou fazer Hum Um salve Pra todo mundo que assiste O canal Matheus ASMR Ó Abraço Pra quem comenta, curta Abraço no coração de todos vocês Que ajudaram A nós checar até aqui Faz pouco tempo Né, começamos Tamo aí O que eu sei na nossa cidade Agora é duas pessoas Que tem a praga Que vai ter a praga de 100k Na nossa cidade Duas pessoas só Imagina Que feita, hein, galera Dois ranhento, velho Os irmãos tinham mesas Eu tava morrendo da risada O que que é isso? O irmão tinha mesas O irmão tinha grudado Hashtag Ó, se você chegou até aqui É óbvio, né, mano Basta começar o vídeo Ó, se você tá Atento assistindo Os irmãos Mook Bang Deixa assim, ó Hashtag Irmão Siameses Não precisa Pra mim ver Olha Galera Olha o primeiro vídeo Até o decorrer dos canais O canal Chegar a 100k Primeiro vídeo Comendo macarrãozão Calabresa crua Eu comi só um pouquinho Só um Nossa senhora Também tava começando, né, mano Eu não queria nem gravar, né Fez por Depois fui gostando Chegamos aonde chegamos Mais de 1 milhão e 300 mil Visualizações no mês Entendeu? Tem mês que dá 1 milhão e meio De visualizações no mês O canal Matheus ASMR Imagina só Pra você que é anunciante Quer anunciar alguma coisa Vem com nós E-mail, Telegram, ó Que é salve Deixa nos comentários Que eu mando salve Pra você no próximo vídeo O salve É o carro-chefe do canal, né, Lucas? O salve aqui Nós inventamos Salve Criamos no canal Matheus ASMR O salve Salve Salgado, né? Criação minha Esse salve, entendeu? As pessoas mandavam salve Só que Não da forma que eu mando, né Por quê? Porque eu criei Sem dúvida Essa interação com o público, né? Porque sem o público, mano Nós não é bosta Não é nada Nós não é nada, entendeu? Sem o público Nós não é nada Entendeu? Tem no mínimo Um salve é no mínimo Mandar pra galera O pessoal mandava Vai normal, assim Mandava meio forçado, né? Agora vamos pegar um caderno Notar certinho Quem tá ali mais Separar um tempo Pra olhar comentário Pra comentário Ver quem comentou Quem não comentou Se eu não te respondi Nos comentários Me perdoa, entendeu? É que não tive tempo Entendeu? Eu tenho duas rotinas Eu trabalho Em outro lugar E também Trabalho no canal Entendeu? Especial sem cá Bom demais Nossa senhora Os brasileiros Que bang A galera é fã dos coreanos, né? Mas devia apoiar os brasileiros Então Pra brasileiro É mais difícil, né, Luca? Esse ramo, né? Pra brasileiro É mais caro Bem mais caro Entendeu? Ó Pra começar o canal, né, Luca? Nós gastamos uma fortuna, né, Luca? Até monetizar, né? Até monetizar Mas tem uma fortuna, cara Mas meio que nós temos Senhora sabia que é território É Nós confiamos no nosso trabalho Nós confiávamos E confiamos até hoje Então é pra quem mora também no interior Que nem nós, Luca? É mais raro você encontrar Tipo Coisas legais Pra mostrar pra vocês Ainda bem que eu sei cozinhar, né? Também pra fazer Os bagulhos bem legais Porque aqui Não é que eu tô tirando Tirando as pessoas da cidade Nunca É que é raro você encontrar Algo bom pra comprar, né? Uhum Nossa senhora Ou você paga muito caro Naquilo que é muito pouco Ou você paga muito barato Naquilo que não Convém, né? Pra quem vai fazer Um salgadão gigante Pra comer? Não faz? Não faz, mano Fazer tudo pro encomendo Ele vai cobrar o olho da cara Deixa nos comentários aí Hashtag Eu estou adorando o especial 100k Entendeu? Vamos interagir Hashtag Eu estou adorando o especial 100k E hashtag também Se você gostou da minha tatuagem Hashtag lobão Hashtag lobão Hashtag lobão Vai lá Se você gostou da minha tatuagem De novo Lobão Beleza Nossa Você já viu já? Já vi Viu o vídeo De quem? Um tiktok Beleza Eu lembrei do lobão Eu lembrei O nome dele é Adriano Lobão ASMR Ah Tá estourado o tiktok Ele fala assim Ele manda o salve As turmas sabem Salve pro Luciano Luciano Yang Beleza Ele sabe assim Ele tá estourado O caderno mais de 5 mil seguidores no tiktok No youtube No youtube eu não sei Eu vou mandar um salve pro Adriano Lobão ASMR Tá valendo o lobão Beleza Deixa eu pegar uma manhã Não é Comida com tudo Vai que vai Vai que vai Mas é só uma sessão Isso é espaço pro bolo né? Bolha doce Bolha doce Bolha doce Bolha doce Bolha doce Tá assim só Pra fechar Tá assim Tá fechadinho Tá chovendo E aí galera Como é que tá o tempo Na cidade de vocês? Tá chovendo aí Tá calor Tá nevando Aqui tá frio E chovendo E aí? Deixa nos comentários Pra eu saber Tá feia a coisa Nossa senhora O nordeste Recife Parece Deus abençoe A turma de Recife Deus abençoe Força Só Deus na causa Ó Deus abençoe Pra vocês de Recife Recife né Que sofreu a trajeta Do alagamento Se pudesse Se tivesse condição Eu ia me ajudar muito Mas já ajuda Divulgando Pra quem tiver Condição aí ó Alô pra turma de Recife Recife né? No nordeste? No Pernambuco? Não sei No nordeste né? A terra do João Gomes né? Aham É a terra do João Gomes né? O João Gomes é de Pernambuco? Pernambuco Então é Essa cidade A gente tá fazendo apelo né? É Deixa essa agadinha Pra amanhã né? Vale serviço né? Defeito Eu como tudo Também? Deixar um pouco Também Se brincar Eu como tudo Tem Não tem Não tem noque aqui Mas um só Não tá com o meu céu Eu vou fechar o meu Tem que comer pra comer De manhã O último galera Hum Os irmãos siameses Os irmãos siameses Hum Um pouquinho Tu vai nebaixando Você já tomou Tá tomando muito? Tá bom Tá daqui Tomei dois copos Ah já tomou Na moita né? Tá no gelado Tá calor Tá bom E Luca E Luca E Luca tem mais coisa pra falar Aproveitar que é o especial 100k Né? A gente agradecemos né? Agradecemos a galera E sempre agradecemos né? Sem a galera Nós não somos nada Nesse mundo Vamos comer um bolinho então Vamos Primeiro pedaço é pra vocês Ah é Isso que eu ia falar Pega o prato Não não Luca Pega o prato Você já corta Já pega o prato Coloca o prato Tá Tá pra cortar Quer cortar? Eu não sei muito Não sou muito da praia Então deixa pro mestre Mestre Um bolo parece bom hein cara Primeiro bolo O primeiro pedaço Opa não cortei direito Mano Nutella O primeiro pedaço Da galera Ô loco mano Não tem recheio mano Põe É Primeiro pedaço Mas você vai comer Põe pra você comer É mesmo? É da galera Então vou comer o pedaço da galera Porque eu Opa Nossa Eu sou meio tonto Cara Eu dei um burro no microfone Ali cara Primeiro pedaço da galera Nossa senhora Tô um pedaço da galera Você tava nato Como sempre Não adianta querer fazer tudo certinho Que dá B.O. Mas cadê a Nutella daqui mano? Só uma pitadinha Aí caiu Luca Tá Vou passar um pouco no chantilly aqui Passe garoto Passe É Servido? Servidos Beleza Beleza Ó galera Ninho Como é o meu Deus do aniversário Bom né? Uhum Bom 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 ali Chuva Ixi É bom Bom né? Mas não tem muita Nutella Cara Uhum Tinha vários bolos Ela falou assim Morango com não sei o que Coro com não sei o que A hora que falou Nutella É esse mesmo É esse Nutella É esse mesmo É mais bobo Vai que vai Chantilly que eu não entendo Por que que põe Põe muito A chantilly Perfeitável Chuva abençoada Ó E o salvo do próximo vídeo Vai ser as 10 pessoas As 10 primeiras pessoas Que comentar assim A pega É uma palavra-chave Lobão Não é do bom Já foi falado Outra coisa Então A palavra-chave Vai dizer que a pessoa Chegou até aqui Mano Tem que ser relacionado Assim É Gratidão Não É É muito Antelina Ó Tem que colocar Nos comentários Assim ó Hashtag Gratidão É É Ó As 10 Vai ser 10 Salve No próximo vídeo Das 10 Primeira pessoa Que comentar É Hashtag Gratidão Ó Deixa nos comentários Aí Gratidão Morango Não quer Nossa Tá boa Não é Tocam muito Não é Tá muito Tocam muito Tocam É melhor Não é que eu tô me achando Mas o bolo que eu faço É o melhor do Brasil Sem me achar Se eu não me achar Se eu não me achar Quem que vai me achar Eu se acho melhor Depois que eu assista Nossa Tá sujando Depois que você assiste Não Depois que você assiste a entrevista do Cristiano Ronaldo Eu sou melhor Eu sei que eu não sou melhor Eu sei que eu não sou melhor pra você Mas eu me acho melhor do ASMR Entendeu Eu sei que não é Mas eu me acho melhor Se a gente não se achar Quem vai te achar Entendeu Porque hoje eu assisti o Cristiano Ronaldo falando isso É por isso que eu tô falando também CR7 falando isso Eu queria mandar um salve Para o CR7 Salve Que nova Eu queria mandar um salve Imagina lá Daqui a pouco o cara Printa um negócio lá Como que fala em português? É Como que fala em português? Eu fiquei não É Salve Mateus MR Como que fala em português? Assim mesmo? É assim? Eu queria mandar um salve Que nova Mas eu me era Não era Daí Sai louco não Ganha na loteria Não vai mais Boas beiras Não vai mais? Não tinha Entendido Não parece isso É bom Mas no caso É melhor É melhor É É É É É É É Não tem muita Nutella Sabe Nutellinha É 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 Um salve o Vinicius Júnior Luka Uhum Do Real Madrid Salve o Vinicius Júnior Vamos juntos É Bolo É Benzema também Salve Rodrigo, Deus Santos O cara é fero Os caras ganham a Champions Um salve com a Muralha Da onde? Porto Abo Ah Hum Salve pro Courtois O melhor goleiro do mundo Sem dúvida É Bomzinho É Bomzinho Não sei se esses eram os últimos, mas ficou seco, seco, né? Não tá bom aí, ó É É seco Meu É Depois que encheu o rabo, né? Fica perguntando Fica Fica Enche o rosquete Fala que tá seco Tá seco Tá seco Tá seco Depois que enche o rosquete, fala que tá seco Votinho Votinho tá charfe Chegamos ao fim, galera Né, Luca? Uhum Esse é o fim, galera Esse é o fim O fim do vídeo, porque agora é só o começo Trilhar a trajetória É Não deixar de postar nunca Se Deus quiser É isso aí, galera Finalizar, então, Luca? Vou É o fim, então, galera Esse foi o especial sem cá, né? Tamo junto Tamo junto É nóis Não sei se a gente bater 10 mil Vou vestir a roupa da minha mulher e fazer um vídeo É É Você vai ter que fazer 10 mil likes nesse vídeo Ah 10 mil likes 10 mil likes, rapaz Eu falei, se passar 10 mil likes É nóis Tamo junto, galera Quem chegou até aqui sabe que deixa o like Então que vocês vão ver eu de roupa é nada Tchau Tô ferrado, velho, topinho E se não é ideia, não, boy E se não é ideia, não, boy E se não é ideia, não, boy Carniça Carniça